Oi, eu sou o Bob e o trem, você quer ver numa aventura espacial? Viajar pelos planetas, o Bob vai te guiar, vamos nos divertir nesse trem espacial Viajar pelos planetas, o Bob vai te guiar, vamos nos divertir nesse trem espacial Conseguem ver Mercurio? Está tão perto do sol Será que está tão quente? Não nos queremos queimar Estão seguros comigo? Nós não nos vamos aproximar Podem se bronzear, da cabeça até aos pés Aí está o planeta Vênus, todo coberto de nuvens, está alguém lá dentro Vamos então chamar! Tem a mesma forma da Terra, mas ninguém vive lá Vamos continuar pelos planetas viajar O que é essa coisa azul? É a nossa Terra, já sei! Sim, esses são os mares e a terra e a neve Podemos aqui viver, ter um ar pra respirar Não está tão quente aqui E não está aqui tão frio Conseguem adivinhar? É seu planeta rojo! Vamos ver então melhor É tão bonito, acredito É o quarto planeta Venha seguir ao nosso Sabemos qual é o seu nome O seu nome é Marte! Chegamos a Júpiter Podem ver, é enorme O maior deles todos É a Terra vezes mil Tem uma mancha vermelha E tem também muitas luas Vamos continuar nossa viagem Pela canção dos planetas Viajar pelos planetas O Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Olhem ali tão belo Tem um anel bem redondo Saturno é o seu nome Vamos voar a volta Olhem são tantos anéis Cada um feito de gelo Queria lá viver Seria espetacular! Na frente tem urano Tem um brilho verde azulado Pero nada verás Por causa de todo o gás Olá! O que escondes ali? Néptuno está chegando Parece tão azul Lhe chama o gigante de gelo Se tem gelo tem água Já viram os planetas Já viram os planetas Mas há mais coisas a ver Coisas pra descobrir Mas fica para a próxima Viajar pelos planetas O Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Espero que se tenham divertido Na viagem pelos planetas Até uma próxima com Bob e o trem Hai anak-anak Hari ini sangat indah Ayo kita jalan-jalan Bersama teman-teman Hari yang sangat indah Lewati pegunungan Lalui bukit-bukit Lewati pegunungan Hari yang sangat indah Lewati sungai-sungai Dengar suara airnya Lewati sungai-sungai Hari yang sangat indah Lewati pegunungan Bernyanyi dengan teman Lewati pegunungan Hari yang sangat indah Lewati pegunungan Lalui padang bunga Lewati pegunungan Hari yang sangat indah Hari yang sangat indah Lewati lembah-lembah Dengar burung berkijau Lewati lembah-lembah Hari yang sangat indah Lewati pegunungan Bernyanyi dengan teman Lewati pegunungan Hari yang sangat indah Lewati hutan-hutan Bayangan pepohonan Lewati hutan-hutan Hari yang sangat indah Hari yang sangat indah Mengelilingi danau Melihat ikan-ikan Mengelilingi danau Hari yang sangat indah Lewati pegunungan Bernyanyi dengan teman Lewati pegunungan Apakah kalian menyukainya? Sampai jumpa Dengan Bob si Kereta A ponte de Londres A ponte de Londres Está caindo Minha linda senhora Minha linda senhora Consula com madeira e argila Madeira e argila Madeira e argila Consula com madeira e argila Minha linda senhora Madeira e argila Madeira e argila irão sair Irão sair Irão sair Madeira e argila Irão sair Minha linda senhora Construa com tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Construa com tijolos e argamassa Minha linda senhora Tijolos e argamassa Não vão ficar Não vão ficar Não vão ficar Tijolos e argamassa Não vão ficar Minha linda senhora Construa com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa com ferro e aço Minha linda senhora O ferro e aço Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão O ferro e aço Dobrarão e curvarão Minha linda senhora Construa com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa com prata e ouro Minha linda senhora A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha continua subindo Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha ultra Oi crianças, vamos conhecer cinco macaquinhos engraçados com o Bob e o Trem Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama 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 Obrigado.